E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez é o professor Huberto Tavares, estou aqui no estado do Paraná, eu estou na cidade de Foz do Iguaçu, tá? Fronteira aqui com Paraguai e Argentina, né? Dois países aí, né? Eu marco da triplice aliança, mas o foco não é isso. O foco aqui é explicar pra vocês essa grande usina que é uma das maiores do mundo, tá? Ela já foi a primeira do mundo, tá? Essa usina se chama aí de usina de Taipu. Nós tivemos aqui, nós temos na verdade uma grande produção de energia elétrica, essa energia chega aí na sua casa aí em São Paulo, na cidade de São Paulo, na região metropolitana aí, Franco da Rocha, entre outras cidades, ela vem daqui, pessoal. E como é que ela é transmitida, né? Então ela é produzida aqui e ela é transmitida pelos ninhões, aqueles poços com um grande capo de energia aí, tá? É uma situação que eu estou aqui numa parte, aqui eu vou estar mostrando por etapa pra vocês, né? Que é o seguinte, ao fundo aqui, nós temos uma questão que eles chamam quando tem o excesso de... Quando chove muito forte e acaba tendo o nível máximo da barragem, ela é atingida, o excesso da água, ela acaba saindo por aqui, tá vendo, ó? Porque se não houvesse esse escape, haveria a possibilidade de ter inundações, passar por cima da barragem e destruir a barragem, tá? Outro detalhe muito importante que eu quero deixar bem claro pra vocês, vocês têm que acreditar no Brasil. Aqui foi uma questão de uma abinação, foram dois povos aí, no caso do Brasil e dos paraguaios, né? Lembrando que 70% dessa usina, ela está em solo paraguaio, tá? 30% apenas aqui no Brasil, mas foi uma questão de uma conjuntura, uma sinergia aí, né? Pra poder estar construindo essa energia. Vim mais pra cá, ó. Pra poder estar construindo o que vocês estão vendo aqui pra se tornar realidade. Durante o projeto, houve alguns... Foi descoberto alguns erros aí que foram acertados aí, né? No projeto original não tinha essa questão da água estar saindo por aqui o excesso, né? Tá vendo? Como foi um projeto aí gigantesco, né? Os erros eles podem ir surgindo, né? Isso aí colocou em risco o projeto, todo o projeto, mas conseguiram achar uma ótima solução aí, tá? Então nesse primeiro momento eu vou estar encerrando aqui pra vocês. Lembrando que lá estão as turbinas, tá? Eu não vou ter hoje acesso como lá dentro, né? Só a visita panorâmica que é aqui por fora, mas pra vocês terem uma ideia aí, tá bom? Depois eu continuo com outros vídeos aí. Tchau, tchau.